Música Bom pessoal, depois desse brilhante condensado aqui da Ivete Eu acho que vocês devem ter muitas questões E nós vamos abrir uma rodada de questões, de esclarecimento Que são questões instigantes, a fala da Ivete aqui Nos trazendo a vida, a obra e categorias importantes do pensamento Que Gramsci trabalhou na sua obra Então vamos abrir para algumas questões Então está aberta aí pessoal Olha, eu queria assim dizer que a gente está aqui conversando Uma conversa ligada, eu sou colega de vocês Qualquer coisa que vocês queiram perguntar, de curiosidade, de dúvida Fique extremamente à vontade Para a gente ter um diálogo paterno, aberto Sem relação de saber e de poder E vou retomar uma questão que hoje, pela manhã foi colocada Que eu acho interessante para abrir a conversa aqui conosco É que nós, nós assistentes sociais, estagiários, no atendimento cotidiano Nós temos uma análise, uma tendência a analisar De que essa população que nós atendemos é uma população que não possui organização Que não tem potencialidade de se organizar É comum a gente encontrar nas análises profissionais, nesse cotidiano Essas observações No entanto, o pensamento do Gramsci, ele considera Se eu bem domino Do ponto de vista de que essas possíveis possibilidades de organização Nesses segmentos, existe uma potencialidade Na perspectiva da construção de possibilidades de organização E com vistos à construção de processos de hegemonia E eu queria trazer isso Que acho que a discussão pela manhã foi interessante nesse sentido Até perguntar a vocês, qual é a análise mesmo que vocês fazem Desse cotidiano profissional Daqueles usuários que estão hoje do Bolsa Família Vocês veem a possibilidade de organização Como que isso, análise que é feita nesse cotidiano profissional Eu vou fazer uma colocação sobre isso que a professora só colocou Que é bem interessante O grande tem um caderno, que é o caderno 25 Aliás, eu trouxe para mostrar Essa aqui é a nova edição brasileira Dos cadernos de Gramsci Tem aquela edição temática Mas tem essa também, que foi organizada Pelo Carlos Neos Coutinho e pelo Marco Aurélio Logueira De Luiz Sérgio Henriquez São seis volumes Esses riscadinhos que vocês veem aqui É dos cadernos do Gramsci Partes que ele riscava Depois ele reescrevia São seis volumes que é muito interessante E nesse volume 5 aqui tem o caderno 25 Que remete a essa questão que a Socorro colocou Que eu já vou falar Eu trouxe também para mostrar Que saiu uma antologia sobre os principais escritos Do jovem Gramsci, também parte dos cadernos Que foi organizada também pelo Carlos Neos Coutinho Que são textos diretos do Gramsci Às vezes para a gente começar Para começar a ler Porque ele tem muitos volumes Então aqui vocês têm Várias categorias Está a sociedade civil Guerra de movimento Guerra de posição Enfim Classes volteras E vale a pena Que saiu o do Marx Que é o leitor de Marx Que foi organizado pelo José Paulo Neto E esse aqui que é do Gramsci Organizado pelo Carlos Neos Coutinho E nesse volume aqui Que é no volume 5 São seis volumes No volume 5 No caderno 25 Que está publicado aqui O Gramsci faz toda uma discussão Sobre espaços subalternos Isso é uma categoria bastante importante Que remete muito Aquilo que nós cotidianamente Fazemos na nossa profissão Nós lidamos com segmentos subalternizados Tanto social, política, econômica E culturalmente E quando o Gramsci estuda As formas de expressão da consciência Folclore, o senso comum A religião Ele remete à ideia De que essas formas Elas trazem uma expressão negativa Da vida desses sujeitos Também contém elementos de verdade Ou seja, de visões de mundo Então na realidade A gente acaba transferindo isso Para as camadas de classe Com as quais nós trabalhamos Que aqueles todos são Premiados de facilidade Alienados Que não tem nenhuma perspectiva organizativa Que são permeados De ideias De senso comum E hoje a gente percebe É que uma grande massa Da população que nós atendemos Pelo próprio desenvolvimento Da socialização Da política Eles têm Formas organizativas Eles têm expressões Sobre a realidade que eles vivem Ou seja, eles têm potencialidades E pode remover A gente trabalhar isso Que Gramsci pensa De organização das vontades Particulares E vontades coletivas Então muitas vezes Na prática profissional A gente não consegue analisar E perguntar Sobre a história De vida desses sujeitos sociais Às vezes eles já participam De formas organizativas Importantes Que podem ser remetidas A espaços coletivos maiores E a gente minimiza Essa vontade E esse conhecimento Que eles têm Então vejam bem Essa ideia que a gente tem De facilidade Uma ideia posta Pelo modo de produção capitalista E romper com isso É uma coisa extremamente importante Porque muitas vezes Os indivíduos são portadores De ideias E de possibilidades Que às vezes A gente acaba Desconhecendo No âmbito da prática profissional E na relação Com os nossos usuários Então esse caderno É um caderno Bastante provocativo Quando o grande fala Dos grupos E das classes E que remete Muito A todas As camadas Da população Com os quais Nós assistentes sociais Praticamente lidamos Na nossa prática profissional Professora Nesse sentido Eu só queria comentar Um pouquinho Sobre as interpretações De Gramsci no Brasil Que o pessoal Comenta no livro Especialmente Na Marilena Schau Sobre cultura popular Internacional Então vejam bem A obra de Gramsci no Brasil Só começa a ser publicada Na década de 60 Ainda no período Da ditadura militar São publicados Alguns volumes Daquela edição temática E depois com a ditadura Principalmente com o AI-5 A obra de Gramsci É banida E a publicação Foi cancelada E é retomada No final dos anos 1970 Até esse período Pouco se conhecia De Gramsci no Brasil A gente tinha Algumas notícias De algumas pessoas Que vinham da Itália Depois a gente Teve um artigo Do Michel Levy Que vocês conhecem Aqui com um artigo Na revista Civilização brasileira Na década de 40 E depois Só com a publicação Dos cadernos do Cárcel Que a gente tem O conhecimento da obra De Gramsci no Brasil Que começa a ser discutida Na PUC do Rio de Janeiro Na PUC de São Paulo Na USP E a Marilena Schaui Que é professora da USP Já nessa época Ela começa a analisar A questão do nacional popular Que é uma categoria presente No pensamento de Gramsci A Gramsci fazia Um grande questionamento Dos intelectuais Cosmopolitas da Itália Que pensavam a cultura Para fora da Itália E não a cultura No espaço nacional No espaço da realidade italiana E a Marilena Schaui Trabalha com vários desses textos Analisando Ela tem um livro Que se chama O Nacional de Popular Se não me engano É um livrinho de capazul Se não se comunicar Na memória E ela faz uma análise De vários períodos Da realidade brasileira Analisando os cadernos De cultura popular Analisando as formas De organização da cultura popular As expressões Que ela traz A partir da música Da literatura Enfim Ela traz A partir da obra de Gramsci Uma análise Sobre a realidade brasileira E aí nós vamos ter outros pensadores Que vão trabalhar com isso também Desde pensadores No âmbito da política Da cultura A área da educação Trabalhou muito Com o pensamento de Gramsci Vários pensadores Como Como a Miriam Vardy Como o Gadotti Enfim Vários pensadores Que analisam A realidade brasileira A partir de hoje Agora eu diria Que um dos pensadores Que mais vai trabalhar Com o Gramsci Para analisar A realidade brasileira É o Carlos Neos Contini Ele analisa Desde a questão Da cultura Das formas de organização Da cultura Ele analisa A categoria Do Estado O que é Da sociedade civil Da revolução passiva Em vários períodos Da nossa história No livro dele Aquele grande Estudo Sobre o seu pensamento político Principalmente Na primeira edição Que é da Da LPM O livro de Capazú Foi reeditado Em 99 Ele traz Várias análises Da realidade brasileira Sobre isso O Renato Ortiz É um outro O Renato Ortiz Acho que é da Topologia Já deu aula Na PUC Hoje acho que ele é professor Da Unicamp Se eu não me engano Ele tem vários estudos Sobre cultura popular Analisando a realidade brasileira São estudos Bastante interessantes Que nos ajudam A pensar As categorias de Gramsci Em realidades específicas E eu acho que Essa é uma questão importante Porque Gramsci não pensou Apenas na realidade italiana A gente encontra nele Categorias Que tem uma universalidade Que nos ajudam A pensar Outros contextos Como o Brasil E outros países Da América Latina Também Hoje Gramsci é utilizado Para pensar o Japão Para pensar A União Soviética Para pensar a Alemanha Para pensar a Inglaterra Para pensar os Estados Unidos Enfim Em vários países Várias categorias Da Anistianas Que tem uma característica De universalidade Constituições A Rosemary Serra A Rosemary Serra A Maria Helena Lima A Maria Helena Almeida Lima A professora José E a Batista Lopes E a Batista Lopes Não foi cunhada E a Batista Lopes E a Batista Lopes E a Batista Lopes E a Marila A Marila também faz No serviço social Não foi a Gramsci Mas é do final dos anos 70 E início dos anos 80 Através da pós-graduação Que nós começamos a ter Um acesso As obras de Gramsci E depois de lá para cá Eu acho que De uma maneira ou de outra De uma forma Mais fiel ou não A Gramsci Gramsci é usado Inclusive pelos liberais De uma forma Totalmente equivocada Eu me lembro Que até o Fernando Henrique Falava que era partidário Das ideias de Gramsci Mas me parece Que eles Numeram Gramsci De uma forma Correta Para entender Que Gramsci É um pensador Marxista E toda a perspectiva De grande Não é construir Esse tipo de sociedade Que está posta hoje A partir do neoliberalismo A história Eu pude entender Pela sua fala Que Mais alta Eu pude entender Pela sua fala Que em Gramsci A revolução Ela não é um assalto Ao poder Então a história Ela nos mostra Que Em alguns momentos A classe trabalhadora Avança E avança Consideravelmente Na luta Em outros momentos Ela recua E aí portanto O avanço É impostante Não é É um avanço Impostante Então pensar Então pensar Uma revolução Que se dá No cotidiano E de forma gradual Não seria Lançar Um horizonte Bem distante Essa nova ordem Societária Que é o É um avanço No século XIX No século XIX No século XX E a mobilização Das lutas A colocação De Marx De que um processo De que um processo revolucionário No campo do trabalho Com o trabalho precarizado Com a ausência de trabalho Com o trabalho informalizado Pelo desemprego Pela ausência de perspectivas Pela ausência De aglutinação dos trabalhadores Institutos coletivos Como os sindicatos Enfim Nós vivemos um momento De grande acentuação Do individualismo E da ausência De articulação Nas vontades particulares E vontades coletivas Mas a gente tem Várias teorias Que apontam Que as lutas cotidianas Elas vêm acontecendo No sentido de atender Demandas particulares E são lutas Evidentemente Que podem trazer Importantes ganhos Muitas vezes necessários A própria sobrevivência Material da classe trabalhadora Um atendimento De necessidades imediatas Mas não se coloca No horizonte De uma luta mais ampla E quando a Socorro Falava dessa passagem Do Gramsci O Gramsci diz assim Qualquer iniciativa Das classes subalternas Não deve ser minimizada Ela deve ser considerada Como impulso Para novos desenvolvimentos Então eu diria que hoje A gente tem Uma esfera cotidiana Que é atravessada Por vários Enfoques organizativos Que Bem trabalha Sendo trabalhado Pelas tendências Pós-modernas Como direitos individuais Como demandas Específicas E que trabalhando No atendimento Dessas demandas A gente Teria esse limite No contexto da sociedade Gramsci não pensa assim Ele pensa que a revolução Construída Enquanto processo É uma luta árdua Que tem que ser construída No âmbito da sociedade Capitalista Até o momento Que a gente rompa Com os limites Dessa sociedade E ele diz que isso se dá No campo de correlação De forças No caderno 13 Que é o caderno No âmbito dos interesses Corporativos Mas a gente já reconhece A figura legal Do Estado Ou seja A nossa demanda Também passa a ser Por uma ordem Jurídica Política Constituída E o terceiro momento Que seria A construção Da própria hegemonia Que seria O Estado Ético Integral E é só nesse terceiro momento De iragante Que a gente tem A emancipação humana Ou seja A construção Da hegemonia Como hegemonia ético-política Então me parece Que hoje No contexto da sociedade As nossas lutas cotidianas Elas ainda Vêm se colocando Nesse primeiro nível Que ele chama De econômico-corporativo São lutas importantes Que atendem A necessidades imediatas Mas que não apontam Ainda Para uma esfera Da política Em sentido mais amplo Deve ser dois conceitos De política Muito instigados Um é um conceito De pequena política E outro é de grande política Pequena política É essa política Do dia a dia De corredor Do atendimento A necessidades imediatas E a grande política É a política Que leva A construção De novos estados Ou seja De um novo projeto De sociedade Então eu diria Que hoje A sociedade contemporânea Que é atravessada Por lutas Num âmbito Econômico-corporativo Ela se coloca Numa conjuntura Bastante desfavorável Que espacela Os espaços De construção coletiva Mas nem por isso A gente pode deixar De apostar Na possibilidade Colocada por Gramsci Que é apostar Nos institutos Coletivos de classe Capazes De aglutinar Essas vontades particulares E num processo Progressivo Processual Construir as possibilidades Da revolução Que ele colocava Como guerra de posição Eu acho que se a gente Não acredita Nessa possibilidade A gente entende Que esse campo Da esfera De atendimento De interesses Corporativos Seria o máximo Que a gente poderia Atingir no âmbito Do capitalismo A proposta de Gramsci É empurrar Cada vez mais Esses limites E progressivamente Processualmente Chegar à construção De um outro projeto De sociedade E essa é a nossa luta Professora Como os escritos de Gramsci Que foram recebidos Pelo partido comunista italiano No final da década de parentes Se você pudesse localizar Também um pouco hoje Para a esquerda Como que os escritos de Gramsci São? Na Itália Partido Socialista Partido Comunista Na época Recebeu mais ou menos Por que? Porque o partido comunista Na época Era ligado As tendências Colocadas pelo Cominter Da União Soviética Que foi Os dedobramentos Da terceira internacional Então os escritos de Gramsci Chegavam num momento Que em certa medida Questionavam A direção tomada Por Stalin De conferir De tornar o partido Como partido De Stalin Nas linhas de Gramsci A gente não observa Uma crítica A esse tipo de realidade O Toliatti Que era O grande amigo de Gramsci Depois voltou Para a Itália Após a queda Do Mussolini Nos anos 40 O Toliatti Traz a obra de Gramsci Uma discussão Daquilo que depois Se tornou Se chamou De Eurocomunismo Que foi a discussão Dos partidos comunistas A partir dos anos 70 E eu acho Que aí a obra de Gramsci Foi bastante Desvirtuada Porque o Eurocomunismo Parte da Itália E que se estende Para a França Para outros países Ele toma Os elementos Da socialdemocracia Alemã E algumas teses Do comunismo E tenta construir A partir disso Aquilo que eles Chamaram de uma estratégia De construção Do socialismo No final do século XX Que foi a partir Dos anos 70 Essa estratégia Durou algum tempo Gramsci Era aceito Por uma das alas Do partido comunista Italiano Mas não por todos Os seus militantes E em 1979 Com a queda Do mundo de Berlim Isso esfacela A discussão De toda a obra Marxiana e marxista No mundo todo E em 1990 Começa na Itália A discussão Da dissolução Do partido comunista E da mudança Do seu nome E em 1990 Isso acontece O partido comunista Termina com esse nome Surge a partir de então A refundação comunista Que foi uma das tendências Uma tendência Mais à esquerda Mais gramixiana Do partido comunista Funda Esse partido Que se chama Refundação comunista E outros grupos Criam outras alas De partidos De esquerda Hoje na Itália O partido comunista Italiano Foi refundado No início dos anos 2000 Passou a existir de novo Composto por uma grande minoria A Itália tem hoje Mais de 80 partidos políticos Todos fragmentados 50 anos da esquerda Praticamente na Itália Se esfacelou Como tudo se viu No ano No ar E uma grande dificuldade De recompor As forças de esquerda Pelas grandes alianças Que essa pulverização Da política Desses pequenos partidos Faz com os grandes partidos Conservadores Não é por nada Que o Berlusconi Ficou tantos anos no poder A Margaret Thatcher Também na Inglaterra Na Inglaterra Tem menos partidos Tem dois partidos políticos só Mas as alianças Conservadoras É que passam A predominar No Brasil Nos anos 60 Gramsci não foi aceito Pelo Partido Comunista Brasileiro Mas por quê? Porque O Partido Comunista Brasileiro Na época Acreditava que Para derrubar a ditadura Era necessário Fazer uma revolução armada E uma parte Do Partido Comunista Dizia que Era incriável Na realidade brasileira Tomar O estado de assalto Como havia sido Contra os militares Militares Era uma revolução Pelo alto O Partido Comunista Acreditava que Era preciso Tomar o poder Fazendo uma revolução Armada Tanto que a gente Lembra Quem lê Todos os deduziramentos Da ditadura militar Lembra De que maneira Os protestos Aconteceram De que maneira Estudantes Intelectuais Forças de esquerda Tentaram realmente Fazer um contraponto A ditadura militar Até que Veio o ato De soma Nº 5 E tudo isso Foi banido O Partido Comunista Brasileiro Acreditava Que nós Eram Uma sociedade Civil Que tinha Condições De tomar O poder E Uma parte Do Partido Comunista Inspirado Na obra de Brasileiro Que dizia Olha Aqui a gente Tem um equilíbrio De Estado Sociedade Civil Mas o Estado Hoje com seu poder Comunistivo É muito mais forte Se a gente for lá No Palácio Tomar o poder Nós vamos ser Imediatamente Presos Então houve um racha Muito grande No Partido Comunista Por conta disso Depois Na volta das liberdades democráticas Depois da instituição do AI-5 No final dos anos 70 O Partido Comunista Brasileiro Tem outra tendência É fundado o PT E no início do PT Se a gente analisa Algumas teses Tem várias categorias Gramistianas Que o PT Passou a assumir Como a questão da hegemonia De um projeto socialista Para a sociedade Eu não diria que o PT É um partido Gramistiano Mas eu diria Que uma ala do PT Porque os dissidentes Do Partido Comunista Como Carlos Lanscoutinho Leandro Ponder Edmundo Fernandes Dias O próprio Veforte Todos eles Inigraram Do Partido Comunista Para o Partido dos Trabalhadores E dentro do Partido Dos Trabalhadores Houve uma ala Gramistiana Muito forte E que não permaneceu Depois Quando Quando o Lula Chega Ao governo Esse grupo Espera um tempo E também considera Que o governo Estava caminhando De uma direção contrária Aquilo que eles imaginavam E quando eles saem Muitos deles Vão se integrar Em outros partidos políticos Com outros Principalmente Com o Pessoal Então Mas no PT Permanecem ainda Algumas literanças Que são partidários Das ideias Gramistianas Mas eu diria Que a esquerda francesa Aderiu muito Às teses Gramistianas E A esquerda americana É muito pequena Mas tem esquerda Nos Estados Unidos também Eles são muito partidários Das ideias Gramistianas Bom pessoal A gente vai Encerrar o nosso debate Aqui Pelo nosso acordo É que nós ficaríamos Com a Ivete Em frente a compromissos Também Que ela tem Nosso limite aqui Seriam nove horas A gente gostaria De agradecer A Ivete Que depois de um dia Extremamente estafante Onde ela Deu aula Em pós-graduação Participou De duas bancas E veio aqui conversar conosco Se dispôs No sentido de Trazer pra nós A discussão Sobre o pensamento Do Gramsci Categorias do Gramsci Que é A Ivete Sem dúvida alguma É um dos grandes conhecedores Do Gramsci E da sua obra Então a gente quer agradecer A generosidade Da Ivete A gente quer agradecer A vocês também Obrigada por vocês Que é um convite E a gente sim Obrigada por ser Legenda Adriana Zanotto